Não pode ficar à vontade Bom dia novamente a todos Onde Deus está A paz A tranquilidade Hoje Deus preparou para a gente Trazer a meditação Mas eu tenho consciência E entendimento de que quem vai levar A palavra é o próprio Deus É o Espírito Santo de Deus E da minha parte eu tenho que ficar tranquilo Confiante Desde o momento em que Ele me deu a palavra Ele me deu a palavra É para a glória dEle É para a honra dEle E sei que o efeito vai vir pela palavra de Deus Apenas somos instrumentos E podemos ficar tranquilos Porque onde tem a presença de Deus Algo bom é oferecido Nós vamos ver em Daniel Capítulo 1 Sobre o que foi oferecido para Daniel E seus amigos E nessa manhã como o irmão leu O que será Nós temos aqui Eu não sei o teu nome Linda Linda Família Hoje nós temos a nossa amiga ali também Ana Lúcia Que está aí conosco Amém Então o que nós viemos Além de adorar Cultuar a Deus É entender Que algo vai ser oferecido E de primeiro momento É a palavra de Deus Que vai ser oferecida Então isso nos dá Tranquilidade e alegria De estarmos num bom lugar Amém Lugar que não é bom É onde não é oferecido coisas boas Onde não é proposto Coisas boas para nós É verdade Nós vamos falar de alguns jovens É muito importante a presença de alguns jovens Adultos também como nós Mas Daniel Fala muito com os jovens E a proposta que foi feita De alimento É a mesma proposta que o mundo faz De coisas desse mundo Muita coisa é oferecida para todos nós No mundo em que nós vivemos E o mundo quer que a identidade Seja a dele A identidade do mundo E nós não podemos Mas porém Nós temos que decidir Não querer ter essa identidade A identidade correta É a identidade de Cristo Amém É a identidade de abrir mão Renunciar as coisas deste mundo Então eu convido os irmãos Que estiverem com a palavra de Deus Com a Bíblia Em Daniel No capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 3 de Daniel Digo assim E disse o rei a Aspenas Chefe dos seus eunucos Que trouxesse alguns dos filhos de Israel E da linhagem real E dos príncipes Jovens em quem não houvesse defeito algum De boa aparência E instruídos em toda sabedoria E doutos em ciência E entendidos no conhecimento E que tivessem habilidade Para assistirem no palácio do rei E que lhes ensinassem As letras E a língua dos caldeus Tragam-lhe essas pessoas Para se adaptarem E conhecerem os nossos costumes Porém Nosso Deus A palavra é Tua Do Senhor A palavra que é viva Vem do Senhor O Senhor é a vida Ouvimos que o Senhor é o caminho A verdade e a vida Então Deus Faça uma obra grande Gigante em nossos corações Amém No coração de cada jovem De cada criança De cada adulto Que chegou nessa manhã Porque o Senhor tem o propósito De oferecer coisas boas Para nós Nos ajude E nos abençoe Nessa mensagem e meditação Que o Senhor seja sempre honrado E glorificado Em nome de Jesus Sempre Amém Aí do capítulo 4 Tragam esses jovens Os cinco E o rei lhes determinou A porção diária Das iguarias do rei E do vinho que ele bebia E que assim fossem mantidos Por três anos Para que no final Destes três anos Pudessem estar diante do rei Preparem esses jovens Faça com que eles Acostumem Aprendam Os nossos costumes As nossas Práticas Para que eles se preparem E estejam à nossa disposição Queremos lapidar esses jovens Deixar eles Conhecedores Com práticas E fazendo o que nós fazemos Chamem eles Tragam eles Versículo 5 e 8 Irmãos Diz assim Digo assim Versículo da palavra Os jovens cativos Os amigos resolveram o problema Com muita oração Mas com firmeza O resultado da obediência Foi que Daniel E seus amigos Ficaram mais fortes E saudáveis Que todos os outros jovens O hedonismo O hedonismo É uma filosofia de vida Que ensina a fazer Tudo o que sentir vontade Este tem sido O lema da juventude atual Mas é algo Perigoso Versículo 5 Versículo 5 E o rei lhes determinou 6 E entre eles se achavam Dos filhos de Judá Daniel Ananias Misael E Asarias 4 Versículo 7 Percebe o início da mudança As propostas já começam aqui A fazer a gente entender Começa a fazer sentido Tragam Porque a nossa realidade É outra Os nossos costumes São outros Tragam aqueles quatro E nós vamos começar A mudar os nomes deles Nós vamos começar A dar uma outra identidade Para essas pessoas Eles estão aqui Comigo Eu sou o Todo-Poderoso E eles terão Que se habituar A acostumar A viver conosco Da forma que nós queremos E nós vamos começar Mudando o nome deles O que acontece conosco Com o mundo de hoje Existe uma identidade Que o mundo Quer colocar em nós E ele quer mudar Costumes nossos Verdade No início Quando eu comecei Quando eu comecei Na igreja Ouvir a palavra de Deus Eu não sei A família Se tem o hábito De ir na igreja Ouvir a palavra de Deus Ou não Não sei Nós todos aqui Um dia também Nós estranhamos Porque estávamos Sem a palavra de Deus Sem a palavra de Deus E começamos a ouvir A palavra de Deus E a entender Que existia duas realidades Uma Antes da palavra E outra Depois da palavra Quando ela entra em nós Quando a gente começa A entender a palavra de Deus Aí o inverso O mundo quer O contrário O mundo quer que você Não vá para a igreja Que você não ouça A palavra de Deus Que você não se Acostume Com Outra coisa Que eu não Que eu tinha dificuldade No começo É me acostumar Com a letra das músicas A letra Percebe A letra dos louvores Eles são Lapidados por Deus Eles são dados Inspirados por Deus Para autores Músicos Fazerem a letra das músicas E as letras são Compatíveis com aquilo Que adora a Deus É para adorar a Deus As letras das músicas Mas no começo O que eu tinha Muita estranheza Eu lia no quadro As músicas lá As letras E eu Eu ficava sem entender Porque as músicas Que eu ouvia As letras São completamente diferentes Verdade Mas o mundo Quer que eu permanecesse lá Ouvindo aquelas músicas As letras daquelas músicas E fazendo as mesmas coisas Do passado Agora o que Deus Quer fazer É nos mostrar Amém Que existe sim A possibilidade De pessoas Nós Inclusive cristãos Cedermos A uma nova identidade Ou misturarmos Com uma nova identidade Com uma nova identidade Eu tenho uma identidade E a identidade correta Qualquer da palavra É a identidade de Cristo Amém Temos que ser semelhantes E somos semelhantes a Deus Fomos criados Fomos criados Feitos E agora como cristãos Temos que Assumir A postura E a identidade De Jesus Cristo Amém E as vezes Pode ser que eu misture Essa identidade Nós cristãos Temos que realmente entender Que tem um mundo Querendo mudar O nosso nome Verdade Verdade Medeucídio Todo mundo Talvez alguns não saibam Dinho é meu apelido Mas eu tinha outros nomes Outros apelidos E havia essa confusão De quem sou eu Eu não sei se ainda Passa pela sua cabeça A falta de entendimento Da sua pessoa Da sua identidade Mas Deus Conosco está hoje Dizendo Que você e eu Temos que adotar A identidade de Jesus Amém E não permitir Que o seu nome Seja mudado Seja alterado Que as suas práticas Sejam as do mundo E não as de Deus São valores Princípios Que nós temos que entender E nós estamos sujeitos Se não tomarmos cuidado A permitir Que tudo isso Mude em nossas vidas Verdade E para quem ainda Não tem a identidade De Jesus Como cristão Como salvos Em Cristo Jesus Que ainda não tem Todo o entendimento Ou parte do entendimento Ele está no processo De conhecer O que o mundo Está oferecendo O que está sendo Proposto E oferecido Pelo mundo O mundo Ele quer mudar O nome de todo mundo Ele quer mudar O pensamento De todos nós Para nós Nos acostumarmos Com deles Verdade Brincando aqui Com o René Eu peguei o papel Do René E dei o papel Errado Para o René Eu peguei o papel Tinha o Cântico Os padres Que eu não tinha Pegado naquela hora E dei o papel A primeira música Não estava naquele papel E eu brinquei Com o René Eu falei René Eu te ofereci algo errado Eu te dei algo errado Você errou Também porque eu errei E o segundo Cântico Já tinha Então eu errei 50% Eu falei para ele Metade eu acertei Mas ele pegou algo Claro irmãos Assim é só para brincar Para ilustrar Não é o caso específico Não Mas o mundo Quer oferecer E procurar algo Para nós E às vezes Nós não sabemos O que nós estamos pegando Nem tudo está muito claro Nesse mundo E nós não temos Todo o entendimento De que não é bom Às vezes achamos Que é bom E a nossa mente Tem o hábito assim Será que eu faço Ou não faço Pego ou não pego Aceito ou não aceito E Daniel propôs No seu coração Não se contaminar Com a porção Das iguarias do rei Nem com o vinho Que ele bebia Portanto pediu Ao chefe dos eunucos Que ele permitisse Não se contaminar Lembra aqui Da palavra Foi oferecido iguarias Comidas Vinho Mudar o nome Para dar outra identidade Para eles Daniel fez o que? Qual foi a decisão De Daniel? Assim como nós Tomamos a decisão De vir aqui hoje Você está aqui hoje Porque você tomou Uma decisão Fábio você convidou Essa família Não foi? Passou aqui Você comentou comigo A decisão De estar aqui É de vocês Deus tocou no coração De vocês Para aceitar A presença A vinda De vocês Amém Porque ele não é o mundo Deus É o criador Do mundo Ele nos ama Ele nos ama Ama vocês Assim como todos nós E ele quer oferecer A palavra de Deus Para vocês Amém Ele não quer mudar A identidade de vocês Ele quer mudar A identidade de vocês Para não permanecer Na identidade que nós aprendemos Nesse mundo aqui Ele quer dar uma identidade espiritual Para todos nós Amém De entendimento espiritual Amém Assim nós mudaremos Mas não com essas propostas Daniel propôs no seu coração Não aceitar as iguarias Dos reis Do rei Carne Sacrifícios de animais Vinho Então aqui foi oferecido isso E foi oferecido também Proposto que mudasse o nome deles Daniel tomou a maior decisão De não se contaminar Nós temos que tomar Todos os momentos A decisão de não se contaminar Todos os momentos Em todos os momentos Sabe o momento Que você pensa em algo Toma partido de algo Errado E defende algo errado Nós não estamos Decidindo Como Daniel Nós estamos aceitando E nós estamos sendo contaminados Às vezes Sem perceber Mas o que Deus quer Que nós todos aqui entendamos É que existe sim O certo e o errado O bom e o ruim O eterno E o físico O espiritual E o carnal Existe tudo isso Mas a decisão É nossa Cada um aqui Tem que tomar uma decisão De não se contaminar Porque a oferta vem A proposta vem Naturalmente o mundo Propõe as coisas Para nós Verdade Basta abrir os olhos Ouvir E a gente está Recebendo Proposta Verdade Então Uma decisão Você já tomou uma decisão Hoje De algo Talvez Não eu não quero olhar Para tal coisa Eu não quero fazer tal coisa Ou eu não quero falar tal coisa Porque isso vai me contaminar O meu coração Vai sujar Vai ficar manchado Eu vou ter inveja Eu vou ter ódio de alguém Eu vou ter ira Raiva de alguém De um amigo Eu vou sujar o meu coração Daniel não quis se contaminar E ele chegou até o chefe dos eunocos E pediu Se possível Eu não gostaria De comer isso E nem beber isso Ora Deus fez com que Daniel Achasse graça e misericórdia Diante do chefe dos eunocos Daniel precisou xingar Daniel brigou Havia ali Havia ali uma subordinação Uma hierarquia De alguém poderoso E ele estava na condição De levado para a Babilônia Cativo Quais as condições Que uma pessoa tem De Não querer algo Proposto por esse mundo De repente Nós temos algo Eu não me lembro De alguma ilustração Mas nós precisamos Tomar a decisão Rapidamente Rapidamente Mas não sabemos Como tomar a decisão Ele se reportou Ao chefe E falou Olha Eu não gostaria De comer isso Nem beber isso E fazendo isso Ele teve uma resposta Positiva Amém Ele não precisou brigar A ação dele Foi se reportar E dizer Que a decisão dele Era de não querer É o que nós devemos fazer Decidir não querer Aquilo que é errado Em nossas vidas Amém Aquilo que vai fazer mal Para as nossas vidas Amém Porém Muitas vezes Nós temos que ter a sabedoria A maneira correta De abrir mão De não aceitar Algumas coisas Muitas ofertas São feitas E nós temos que entender A maneira certa De fazer isso De não aceitar E disse o chefe Dos eunucos A Daniel Tenho medo Do meu senhor O rei Que determinou A vossa comida E a vossa bebida Pois Por que Veria ele Os vossos rostos Mais tristes Do que os dos outros Jovens Da vossa idade Assim Porias em perigo A minha cabeça Para com o rei Havia Um pensamento Do rei E daquelas propostas Que eles Que eles fossem Mais felizes Mudando o nome Aprendendo Tudo dali Eles já eram Pessoas abençoadas Não era Um povo Qualquer Foram escolhidos Para estarem ali Para que mudasse A sua identidade O entendimento É para que mudando A identidade Eles fossem Mais felizes O mundo Entende isso Que se nós Aceitarmos As propostas Do mundo Seremos Mais felizes Para nós Será mais agradável Olha o que Ele abriu mão Igualias do rei Não era Para todo mundo Que poderia Usufruir daquilo E havia Havia Esse Pensamento É o que Muitas vezes Acontece Olha Faça isso Coma isso Use isso Porque vai te fazer bem É bom Para você Aí entra A nossa Sabedoria Percepção E a decisão De não aceitar Porque Em princípio Parece que vai ser bom Parece que é uma vantagem As pessoas oferecerem Tem gente que oferece Poder para você Tem gente Que oferece Cargo para você Tem gente que oferece Salário triplicado Para você Só que os propósitos Que para eles É para te satisfazer Não É para que você Mude a sua identidade É que você Abra a mão Da sua identidade E passe a ceder Ceder As propostas Que elas vêm E elas vêm Sedutoras Vêm de uma maneira Que se você Não tomar cuidado Você vai aceitar Porque olhando Elas são boas Para você E vai te deixar Mais feliz Mais satisfeito Mais completo Então disse Daniel Ao despenseiro A quem o chefe Dos eunucos Havia constituído Sobre Daniel Ananias E tudo mais Experimenta Peço-te Os teus servos Dez dias Se nos dê Legumes E comer A água E beber Eles trocaram Aquela alimentação Daniel falou assim Eu não quero isso Mas eu quero aquilo Me dê legumes Me dê dez dias É o tempo Que eu preciso Para mostrar Para vocês Que eu apresentarei O semblante Melhor do que vocês Acham Que eu teria Se aceitassem As iguarias do rei O vinho Todo aquele banquete Pediram simplesmente Ao invés das iguarias Do rei Legumes E água Beber Se não compararmos As coisas do mundo Com as coisas de Deus Não enxergaremos O que nos faz feliz O que nos alegra O que nos dá vida Justamente porque Somos seduzidos Pelas coisas do mundo As propostas do mundo Aquilo que Aos olhos das pessoas É coisa boa Vai te deixar Alegre Feliz Satisfeito Vai te dar mais poder Você vai ter fama Você vai ter fama Você vai ser bem visto Perante a sociedade E quando você Vira as costas Para essas propostas Pode ter certeza Muitos também Virarão as costas Para você E vão criticar Porque você não Aceitou as propostas Boas Eles aceitariam Mas Daniel E nós Podemos sim Com a palavra de Deus Dizer Não quero Nada do rei Mas eu quero Simplesmente Uma boa alimentação Algo bom Aqui Olha aqui o que é bom Amém Isso é simples Mas é o que nos sustenta Amém É o alimento As iguarias E as coisas do mundo Elas vêm São propostas Mas Vai ter que tomar Uma decisão De aceitar Ou não Daniel não aceitou Ele provou Nós vamos ver Que ele provou Que ele não precisava Das iguarias do rei Nós também Podemos provar Para o mundo Para as pessoas Que nós Podemos ser felizes Completos Satisfeitos Irmãos Eu creio Que todos Eu falo isso Como testemunho Tá Meu filho Mas eu digo Isso para a glória De Deus Amém Ele andou No período difícil Todos sabem E sabemos Que a juventude Anda mesmo Até um ano Atrás O semblante Dele era outro As palavras Dele Era outra Eram outras Tomou conta O que A mentira Deu lugar Para mentira E práticas Erradas Porque ele Estava se alimentando E aceitando A proposta Do mundo Ele estava Com uma identidade Errada Aceitou Deus Deus tocou No coração Dele A palavra De Deus Tocou Ele já Confessava Jesus Como salvador Deus Fez com que ele Entendesse Que ele teria Que tomar Uma decisão E virar E decidir Não se contaminar Mais Eu digo Eu digo isso Sobre o semblante Eu quero Falar sobre O semblante Do meu filho Ele não Encarava Ele não Parava Ele não Olhava Não é perfeito Como ninguém é Sim Mas o semblante Da pessoa Que decide Não se contaminar É outro Você vê o rosto Das pessoas Nas atitudes Das pessoas Do contrário Você já viu Pessoas aceitando Ela fica astuta Ela fica desconfiada Ela está sempre pensando Que ela vai ser enganada Alguém vai fazer algo Contra ela Ela perde a pureza Ela fica maliciosa Deus quando transforma Ele quer fazer isso conosco Ele quer mudar O nosso semblante Amém As nossas práticas E dizer Você tem cara limpa Pra tratar com as pessoas Pra viver com as pessoas Amém Eu lembro que ele não tinha Muito hábito De ir na casa do irmão Do outro Às vezes na casa do pastor Muitas vezes Que nós fomos Ele não participou De nada Não participava De nada Embora ele socialmente Ele tenha um pouco De dificuldade Ainda nessa área Mas hoje Ele chega no ambiente Uma comunhão E ele chega De peito aberto De alma limpa Amém Porque ele fez como Daniel Um ano atrás Decidiu Não aceitar mais As coisas que o mundo Oferece Amém E creio que ele se sentia Bem No aspecto Cainal Ele era amigo Da molecada Tudo aí Bem visto Pela molecada Tudo por aí Que é o que o mundo faz Você fica bem visto Mas o seu semblante Não é o mesmo Irmãos Irmãos Que ela tem que tomar Mas eu só participei Da campanha Eu não ganhei a eleição Não ganhei Nós não ganhamos Mas Deus permitiu Do início Da campanha Até o dia da eleição Não me contaminar Para a glória De Deus Em alguns momentos Nós vamos fazer algo Nesse mundo Que faz parte Das coisas Nesse mundo Nós temos que fazer algo Na sociedade Na nossa casa Na nossa igreja E parte de nós É a iniciativa Porém Você não é obrigado A se contaminar Eu digo isso Com alegria O meu semblante Foi o mesmo Do início Ao último dia Da campanha E que Deus ajude Essas pessoas Que estão em evidência Que Deus ajude Leve Purifique o coração Desses políticos Nós temos que orar Pelos políticos Jogamos pedra neles Porque infelizmente A corrupção A mentira Toma conta Da nossa política Porém Devemos orar Para que Deus Limpe E dê um semblante Onde eles Possam chegar Aqui diante de nós Cara limpa E dizer Eu não estou Contaminado mais É Deus Que vai tirar A contaminação Do coração Desse pessoal E ele se consentiu E ele se consentiu isso E os experimentou Dez dias Por dez dias É legume e água Só Não quero Carne sacrificada Bebida Não quero nada Quanto a esses quatro jovens Amém E trouxe E trouxe O que ele deseja Para nós Amém Ele quer Nos oferecer O que o mundo Não quer Ele quer oferecer A palavra de Deus O mundo não quer Ele quer oferecer A verdade O que o mundo Quer o que? A mentira Então Mas nós estamos Onde? No mundo E aqui está O nosso A nossa preparação Para lidar Com as coisas Do mundo Daniel Não saiu Xingando Brigando Eu não vou comer Eu não vou beber Ele simplesmente Tomou uma decisão E chegou Até a hierarquia E disse Eu não quero Prove Que se você Me der só água E legumes Estaremos bem E no final Dos dez dias Estava Daniel E seus amigos Tem Isso prova Para nós Que a alegria Que o mundo oferece Ela não é real Ela não satisfaz Verdade A verdade do mundo É nos enganar Essa é a verdade Agora A decisão É de quem É nossa A decisão De querer É sua Quanto tempo Você precisa Para Se alimentar E mostrar O seu semblante Que é melhor Do que o de outros Não comparando Você nessa manhã Tem o alimento Que pode fazer Da sua vida Uma transformação E você não precisa De dez dias Você já esteve Teve Uma porção Do alimento O alimento Que você está tendo Nessa manhã Com tudo que já foi feito É o suficiente Para você entender E tomar a decisão De não se contaminar Mais com as coisas do mundo Não aceitar Não aceitar Novas identidades Você tem um nome Você tem Você é um cidadão E você não é obrigado A ceder as coisas do mundo Sim E você pode sim Tomar uma decisão De continuar se alimentando Até quando Dez dias A vida toda Precisamos desse alimento Amém Legumes e água Também é todo dia Precisamos nos alimentar Mas aqui dez dias Significa que Existe uma necessidade De nos alimentar E bem E aí sim O nosso semblante Estará bem melhor Transparente E agradando a Deus Amém Se você chegou Mal alimentado Nessa manhã Talvez não Com as carnes sacrificadas O vinho do rei Mas talvez a vida Esteja propondo Coisa para você Que está te contaminando As coisas do mundo Estão te contaminando O coração seu Está sujo E você quer limpar O seu coração O alimento É a palavra de Deus O alimento É Jesus Cristo Amém Você precisa dizer não As coisas desse mundo Se você ficar pensando Você vai pensar Nas coisas boas do mundo E elas não vão Te deixar com Uma boa aparência não Decida nessa manhã Por Jesus Decida pelo alimento Que é a palavra de Deus Amém E decida Que você precisa Sair do mundo Porque ele quer você Escravo dele Verdade E quer que você Se afaste de Deus E do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Tome essa decisão Nessa manhã Amém É o que Deus deseja Para todos nós Muito obrigado pela atenção Deus seja honrado Glorificado Amém Que a palavra Seja o alimento Nosso Todos os dias De nossa vida Amém